Salutações, aqui procuramos Skiëntia. Centésima lectura, vejamos, vejamos, torpesa e vício. Muitos outros necessitamos de tão trocidar a apoteca. Istal, hostal, hostel, hotel, hospital, todas más dicções de hospital. Recordemos, vigésima terça lectura. Conteúdo, contido, contente, fossem todos contento. Conteúdo é a antiga forma equivalente a contido. Então, nos vejamos tão arcaicos quando dizemos conteúdo. E quem não soube dizer contento e disse contente? Todos nomes de conter. E assim, substantivos nomes, contento, conteúdo, são algo contido. E adjetivos nomes, contido, contente, aqui já significam moderado, saciado. Prancha, panca, vanca, em alavanca. Palanca, palanque, todas corrupções de falange. Com PH, palange. Sargento, sargente, servente, todas deturpações de serviente. Que serve? De servir. Dizemos servir ou dizemos surgir? Por má dicção britânica, clã é destruição de planta. Por má dicção nossa, tanchar, chantar, plantar, são plantar. Concebemos tanta perversão, quanta dificuldade necessária, assim de formar, plantar. Cavilha, chavalha, cravelha, todas deturpações de clavícula. Forma só permitida em vício. E chave é clave, não era óbvio. Quão bem sabemos, algures, dizer clave. Sempre bem disséssemos. Reixa, relha, regra, régua. Todas corrupções de proibida forma, regula. Mas não de esta forma fazemos regular. De que modo não é permitida? Padrão e patrão são deformações de patrono. Não digamos padrão em vez de norma, modo, razão. Recordemos 78ª lectura. E crescemos com noção de padrão de descobrimentos. Mas este padrão é em vez de pedrão. De pedra. Tinha graça alguém dizer isto antes. Ou sabemos isto e não ousamos corrigir uma dicção de nossos avós. Padrão em vez de pedrão. É pedra ou pedra? Não, não, diccionário, censor, diz pedrão ser antiga forma de padrão. Bem dizíamos. Mas, por tradição, mal dizemos. Mancha, mangra, maqui, malha, mácla, mágoa. Todas mutilações de mácula. Conhecemos mácula, não? Ou que seja imaculado. E notemos símiles formas mácula, regula, feitas magoa com letra O, regua com letra U. Estupendo! E que causa, então, havemos, assustar esta letra O, quando dizemos magoa? Quanta razão nossa! Em vez de imaculadas formas, havemos tanto esterco, que não façamos nacional património. Vivemos em tempos de sequientia, ou ainda não tão valemos. Ejectemos tanta obscenidade. E assim usemos de rectas formas, se permitidas são. E venha tempo de permitir outras. Não vive língua. Mudemos em sequientia.